Música E aí galerinha, mais um vídeo aí pro canal do Tigo E hoje o Tigo da Quinhara Satuba no festival Juntamente com o pessoal da região No aniversário do Tio Pipa O festival tá bom hein, ó, vento, pipa E aí tio, você esperava que ia ser tão bem elaborado esse festival? Você esperava ou foi mais além do que o seu pensamento? Muito além, muito além da expectativa, muito além Tá agradando bastante o público, veio, prestigiou? Prestigiou, vai continuar prestigiando até o final da tarde Quem quiser vir ainda dá tempo Aí ó, pipa é arte, pipa é diversão, pipa é lazer E aí nonato, beleza? Beleza, vamos lá Nonato só registrando aqui as fotos e aí bateu o batalho de volta de cá ou não? As fotos, um prazer imenso, tá ajudando aí o meu parceiro tio Só alegria cara, só alegria ver a galera toda reunida aí O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro O pessoal de Guararapes ali, ó Penápolis, Chales, Perigui, Araçatuba fechando tudo Aô, bem lembrado, você viu o que a gente falou toda na cidade Chega mais perto que agora a gente vai conhecer o Léo Olha aqui, filma a equipe dele Aqui ó, aqui é foda Tá ligado, fala aí E aí Léo, o que você tá achando do festival, moleque? Pô, sinistro o festival, tá ligado? Você veio lá de Jales, prestigiar Não, o bagulho foi louco pra caramba, antigão Saiu lá de Jales, 8 e meia da manhã, tá ligado? O tio falou que era o aniversário Eu falei, ah, tem que ir lá cortar ele um pouco Senão não tem como não Aí ele trouxe o colega dele aqui, ó Ele tá prestigiando, aí olha o dedo Ele vai assim, ó Cortaram já o dedo Ó, a chilena Opa A chilena Não, a chilena Lê a pura Lê a pura, Lê a pura E aí, o que você tá achando do festival aí? O festival tá bom, tá da hora Vários relos, né? Várias pipas aí, ó Molecada da hora a gente pôs E nós estamos somando aí pra O evento aí, pra peixe de ar Várias pipas aí, ó E aí, galera, você já viu isso? Pipa? Pipa raia? Só quem era essa tuba com o tio Pipa Filma lá de novo, vamos lá de novo E aí, galerinha, é isso E aí, tio, você tem que fazer algum agradecimento pra galera aí com a operação e tal? Agradecer o pessoal todo de Aracatuba que vem em peso, né? Agradecer o pessoal da região Galera de Marília, Bauru, Jaú, Garça, Urinhos, São Paulo Vocês de Guaranapes, São Paulo de Jardim, Andradina Valparaíso tá aí também, né? Todos os bairros de Aracatuba Tamo junto, galera É isso aí, galerinha É o Digo em mais um festival E esse em Aracatuba SP Olha lá, galera Festival aqui em Aracatuba Olha lá o outro indo embora também, junto, velho Olha o outro, vai descer, vamos ver o que ele vai fazer Vai tomar da linha do cara Eita, filho Não tô molinha não Olha lá, Bruninho Nossa, olha lá atrás dele Você é louco Olha o outro puxando Olha o réu dos caras aqui Oi, olha o pretinho, olha o pretinho indo embora, ó O outro vai parar Parou Ah, vai fatiar Quer ver? Um, dois, três Fatia mais não Olha lá indo embora o outro, ó Olha o pretinho, olha lá Olha o pretinho, olha lá, tá na linha Olha os caras indo atrás Olha o que é que eu tô indo dentro, o que é que eu tô indo dentro, ó Aqui é assim Eu vou lá atrás só pra zoar, mano Vem que é parar, se não é parar, não é Ô, cheguei, cheguei, vamos lá só pra zoar Vou entrar no meio empurrando todo mundo, tá vendo, galera Ó Eita, pega, olha aqui em cima, olha aqui em cima Eita, pega Tá na mão, pai Tá na mão, pai Não, deixa eu dar um salve, é um salve Ainda pega lá o outro, olha lá o outro Não tô zoando não Tá na linha aqui, parça Olha lá, olha lá Ô, tá na linha aí Cadu aqui, parça Tá na linha aí Pega lá, pega lá, tá na linha lá Olha lá o outro, olha lá o outro Vai roscar, quase Vixe, coitado Olha lá o relo lá em cima lá, ô Ô, a cruz vindo embora lá O cara parou dois, parça A rainha parou dois, né Tá na linha de um Vou tentar ir atrás, parça Ô, Bruni, Bruni, vem cá gravando pra mim Vem cá, vem cá Deixa com o dia aí, ó Cadê, cadê o dia? Olha lá, olha lá Rapaziada, ó Puta, hein, vai cá, perfeito Ô, tá na mão Rapaz, tá lotado, velho Qual, qual? Aqui, do lado Ali, o Verginho, embora? É Tô tirando o relé na carraia, ó Foi? Foi o Verginho, né Fuma aqui, fuma aqui Vou atrás, fuma aqui, fuma aqui E aí, rapaziada Tá osso pra catar um pipo aí Esse festival aí O jeito é ficar pra cortar Não pra correr atrás Mas correr atrás é da hora também, né Tá louco, cachorro Aproximando naquele relé lá, ela indo embora amarela, ó Aproxima lá, velho Tá aproximado? Tá Vamos lá, molecada, catando Ai, não dá pra catar pipo aqui, não É com o seu aí, Bruni Cadê? Eita, pegou aquele relé lá, ó Tá em cima da linha aí, meu Foi Ó, você vê que faz bem Olha lá o tanto de pipa Olha aquele relé lá, ó Vamos ver qual que vai Tá na linha É, vem ali atrás Que lugar É, fica da hora Olha o pretinho lá, indo embora, ó DJ Gá Cadê? Demorou, 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 demorou Mano, corta um aí, corta pra ficar da hora Mano, não, não, não Só corta um aí Corta um aí, corta aí Vambora, vambora Parte o Neymar O Neymar vai mandando linha Tudo bom? Foi Eita, velha Cortou o outro aí, foi quebrou a linha A rainha de push Olha a treta, ó Tô sentindo uma treta, moleque Olha a treta Sentindo uma treta Sai fora Aê, segura aqui Segura aqui que a treta vai acabar E aí? E aí? Olha, chega aí Chega aí, chega aí Tira o pano, pé da tesoura Pano, pé da tesoura Se ele perder, mano Ou não Ou dois ou um Aí fora do que? Eu peguei o bagulho e ele parou Você pegou, né? Eu peguei ele, ele parou Aí eu puxei Vai agora, vai, vai, vai. Vai cair você também. Vai cair você também. Vai cair você também. Vai cair você também. O Luquinha. Esse cara é zica, esse cara é zica mesmo, caramba. Alino, bora ele liga, ele liga ali ó. Corre, mano, corre, corre. Liga não, vai aparecer não, ele corre. Corre rapaziada, corre, 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 que você deu pra catar. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Eita pega. Corre, corre, tá com chinelo, tá com chinelo. Com a Amarelin, ninguém tá aí lá atrás. Cadê a Amarelin? Para, Di. Olha o Di. Fala aí Di do festival, você tá achando? Sim moleque, tá muito zica, hein. Vários caras da hora, né. Olha lá a rainha, a rainha embora, a rainha embora. Eita pega. Galera, olha o tanto de linha que tá vindo essa grandona aqui ó. Fica vendo a treta que vai dar. Ô, aquela ali é minha, hein. Pô, vamos descer aí. O que? Rapaz de pé, o tanto de tipo aqui, parça. Rapaziada, tudo bem. Corre galera, corre, corre. Rapaziada, tudo corre. O que? O que? Foi linha, o cara ali foi linha, hein. Olha as outras entrando nela. Rapaz, fatiou. Vai parar, para, para filho. Nossa. Qual que é a parola? Aquela ali é a parola. Foi junto, cara. Você é louco. Olha lá. Eu que não vou no meio ali, você é doido, rapaz. Foi junto também. Festival é isso aí galera, ó. Festival só acontece isso aí, moleque. É legal. Mas, é diversão demais. E o relo aqui, ó. Nossa, velho, ó. Duas, três indo embora. Eita, pega. Rapaz, três indo embora. Eita. Ô, você é louco. É muita pipi indo embora, mano. Olha os caras que atuam aqui, mano. A linha, moleque. Ah, nem era. Olha o rapaziada do relo ali, ó. Rapaz, esses caras tiram a relo da hora. Vai filho, corta. Olha a rainha de puxa, ó. Sem rabiola. Muito da hora. Foi ali, ó. Olha o tanto de pipa que vai embora de uma vez. Foi a rainha de puxa, tadinha. Foi. Olha que da hora ela é, ó. Foi. Olha lá, rapaziada. O tamanho da pipa que os caras cortou. Do tamanho do carro. Pergueu o tayara parado ali. Rapaz. Foi ali, ó. Ó, festival cego aí, ó. Fica vendo, ó. Os caras erguem na sua mão. Isso é? Osasco? Não. Não. É Arassatuba, moleque. Arassatuba. Muito da hora. Olha aquela brancona, ó. 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 Quase. Vamos fechar aqui. Esse vídeo. Engolou. Nossa, foi. Qual que foi? 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 Eita, na mão. Será que o Diego vai atrás? Desce aqui? Isso aqui. Aí! Quebrou minha linha aqui. road гол, conquer. Fala, olha, o cara devolveu o pipo ao cara. Muita humildade. O que você tem a falar dessa atitude do cara de devolver a linha aí? Humildade. Humildade, né, barça. Humildade. Aí, o cara é muito humildade ali, ó. Devolveu a pipa do cara. Toca aí, wey. Nice. Valeu Ah, já foi ali também Eita pega Aqui ó Rapaz, é muito pipa O que mais esse último relo pra galerinha O que vai acontecer com essa grandona aí? A grandona vai Quer ver? Um, dois, três e... Já! Foi! Não foi cara Eita pega Foi a outra mano Você é louco Ó É muito relo É muito relo Você é louco Ó, essa amarelinha tá da hora, ligeira Corre rapaziada, corre, corre, corre Você é louco mano Você é louco, você é louco moleque Você é louco Vai lá Ronaldinho Vai que é sua, Tafarel Vixe, você é doido rapaz, esses caras é loucos Esses caras é vítima Caralho Olha ela E rapaziada, é o digo Aqui é a Aracatuba Pode parar, tô ligado Viu? Tô Pode começar? Pode Pode deixar, vai mano Tomou? Tomou Nossa, que deixadeira Tomou Vai por reto moleque Que zica mano Quer ouvir ele falar no poder? Não, eu te juro aqui, sabe por quê? Vai lá o cara puxando Vai lá longe, vai lá Calma aí, calma aí Isso aí é o que vai aqui Isso aqui é diversão parça É mano Não, ô ô ô Papo reto, você cortou mais de 15 pibos ali Eu tô aqui, eu tô aqui com a bota 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 Você vai lá com a bota Você vai lá com a bota Já A bota Diga E rapaziada, tô aqui com a bota Lá de Marília Marília, cidade de Marília Qual a humildade aí Recejando esse evento aqui de Aracatuba Com meus amigos aí O Cris, Pipeiro Marília Associação Lá a gente tá tentando lutar pra gente Ter nosso picolio Teve o festival nosso lá E é isso aí Vamos soltar pipa Porque diversão que tá tendo pra hoje Amizade E tirar o povo da rua, né? Pra evitar acidente Por isso que a gente quer um espaço pra gente E é isso aí Pô, cara Nós vimos aí você cortando Eu vi pessoalmente Cortou mais de 15 pipa No rancão Na puxada Na largada Sem ver o cara Não Qual que é o segredo? Tipo A galerinha que tá assistindo Elas admiram A pessoa que fala Ah, corta, eu corto não sei o que Falar que corta é fácil Mas agora Você eu vi Você cortando Qual que é o segredo? O que você deve passar pra galerinha que tá assistindo? O segredo é o seguinte Primeiramente Você não pode ter medo de perder o pipa, né? Tem que pegar e Como que eu posso falar pra você? É prática? É prática É perdendo o que você aprende Tudo é devagar O começo Então a gente tem que ir devagar pra chegar lá Entendeu? Mas já Só tipo desde criança Eu já fui Fui poucas vezes pro Osasco Vendo assim De quando começou Eu fui três vezes pro Osasco E vou toda vez que fica em Asseco Para a cidade lá Vim aqui agora Volto sempre em Jaú E aí A gente tá aí praticando E cada dia mais Aprendendo mais um pouco Por causa da amizade, entendeu? Porque ninguém é melhor que ninguém A gente tem que ter humildade, entendeu? Isso daqui é só diversão Você olha aqui Cada um do seu serviço Sua casa E a amizade continua Isso aqui é lazer, diversão O que a gente quer mostrar? Pipa é arte Não é crime Olha lá Olha que lazer que nós tomamos aqui Com uma galerinha que está aí Vamos fazer uma barrada aí Junta aí, unida aí E é isso aí A salvação pra vocês também Que tá fazendo esse trabalho aí Beleza? Calenta correr moleque Só cortou eu aqui mano E aí galerinha Então aqui o cara Você falou que viu meus vídeos lá no Youtube Eu vi Você vê que eu Solto pipa na cidade Festival é diferente É diferente E mas Olhando pelos vídeos lá O que você tem pra falar assim Dos vídeos eu soltando Solta bem cara Muito legal, entendeu? Ver você soltando Filmando E querendo ver crescente Tem um objetivo Aumentar cada vez mais Porque o povo bonito Jamais será vencido Eu nunca desisti não É isso aí Bola pra frente Vamos soltar pipa E tá bem Móa diversão aí com a galera Valeu galerinha Pipa é arte É o Digo Tchau E aí galerinha Mais um dia aí o Digo Dia 28 de junho Festival aqui em Aracatuba Vamos lá Comemoração do aniversário do Tio Pipa Junto com a galerinha de Jaú Marília Bodinis Pipa Guerreiros de Bangu Tá aqui a rapaziada de Marília Zona Leste Como todo Equipe de 24 horas Pegadinho E aí Tio O que você tá achando? A galerinha veio prestigiar Foi esperado isso? Não Não E aí galerinha Junto com a galera aqui de Marília E eu Particularmente Fui lá um dia E no festival Já cheguei de noite Não participei Mas a galera veio e participou Tá saindo aqui de noite Por que? Sinal que o festival foi bom O que você achou aí Do festival que o Tio Pipa fez? Foi muito bom cara Muito bom mesmo A gente chegou no meio do dia Tava meio sem vento Mas firmou o vento no final da tarde Deu pra cortar bastante Perder bastante também Mas o importante de tudo isso aqui É amizade O importante de tudo isso aqui é amizade A gente tem vários grupos na Marília Eu e o pessoal meu aqui Amigo de todos O Celinho Cadê o Celinho? Celinho meu amigo O que é Celinho? Vem cá Celinho Godines Vem cá Godines Vem cá Godines Cadê o Linho? Todo mundo aí Vem Godines Ô meu amigo vindo O presidente Vem presidente Vem presidente O presidente Godines tomou vários rel Vem Vem esses dois loucos aí Aqui especialmente tá o Godines Que eu não posso me esquecer Que uma vez Eu tava lá em Marília Cheguei já de noite no festival O cara foi me deu uma carona Godines Você é um cara muito humilde aí Como você passa no dia a dia Com os caras aí Que você tenha falado Esse festival Um dia que foi de lazer e amizade Vem um incidente aí com a galera Vemos com esse GIA aí Vemos de longe Vem com o pessoal de Marília Carça ali Fica pertinho E... Vemos com esse GIA E o Tio Pipas aí Agradecendo a todo mundo Todos os pimpeiros aí Que era essa turma Tá de parabéns E a gente espera vocês lá de novo Lá Espera vocês lá de novo E a gente vem pra cá de novo Assim que puder A gente tá sempre junto aí E galera Pipa é arte Pipa é diversão Ninguém tá aqui à toa E sim tá de coração É nóis Valeu galera Pipa é arte Marília 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 Ei galera Peraí, peraí, peraí Marília Ai galera Ei galera Ó Nada disso Nada disso Ai Gordinha Aê galera, nada disso teria acontecido se não fosse a responsabilidade do tio. Peraí, 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 peraí. Galera, nada disso teria acontecido se não tivesse uma pessoa responsável por trás. E galera, uma pessoa em particular que merece uma salva de palma é o tio Pipas. E ontem, é o aniversário deles. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de Pipa. É Pipa, é Pipa, é Pipa, é Pipa, é Pipa. E aí, galerinha, em particular aqui, estamos com um colega de Gaines do Bangu, que é presente, lá de Marília. Pipeiros Marília, associação de Pipeiros Marília. Qual é o seu nome, vocês? Tem pra falar aí, declarar. Primeiramente, a gente quer agradecer o tio Pipas aí, ó, pela repressividade que ele deu pra gente aí, ó. Sem palavras, tio Pipa, da hora, alugou um barato pra gente aí, ó, da hora. Sem palavras mesmo, tá de parabéns, tio Pipa. O barato satuba é da hora, vamos juntos, muito papo. Parabéns, você acabou de ver a declaração de um amigo aí, que é sinal que foi, ó, foi arte, foi diversão. Pipa é arte, quem solta é de coração. Não discrimina não, meu amigo, porque Pipa é arte. Antes de tá aí, ó, muitos jovens usando droga, muitos jovens entrando pro crime. Enquanto uma linha fala que é crime, não é crime. Pipa é arte, Pipa é lazer. É Lu, é Lu, é Lu, eu sou Pipa, eu sou Pipa, eu sou Pipa, eu sou muito orgulho, com muito amor.